Aí nossos primeiros momentos no município de Tartarugalzinho, mostrando um pouco aí a praça, o superfácil, a frente da cidade, o terminal rodoviário deles, enfim. E aí é um momento em que eu conversei com um dos pescadores na nova aula que está sendo preparada. Bom, estou vindo de fraco, Uba, aqui onde eu estou, é Tartarugalzinho. Ainda tem muita tartaruga? O nome é Tartarugalzinho. Então vai ver que antigamente estava muita tartaruga. Aqui eu estou diretamente da oficina do Natan. E o Natan, ele, e aí Natan, conserta motos em geral. E quando tem, faz o máximo que você faz. Já pegou muito cheque sem fundo? De mágica. Marra, paz. Meu Deus do céu. E aí, quando vai cobrar o cara nunca está? Não está, vai embora. E tem os outros que dizem passa amanhã, né? Marra, paz. Legal. Aí tu vende acessórios também, conserta, dá manutenção, ajeita o pneu, os acessórios. Passa para você porque a gente sai satisfeito, né? Deus aqui da praça. Imagem lá da santa. Com certeza deve ser a padroeira aqui deles, né? É, sim, olha aí. Praça aí, quadra de esporte. A lixeira parece uma churrasqueira, né? Aqui o batalhão da polícia militar. Vou ver se faço uma entrevista com eles aí. Olha, a praça. Vou andar um pouquinho por aqui. Olha aí, pra você ver. Agora a gente está podendo parar um pouco mais aqui pelo tartarugalzinho. Coisa que antes a gente não fazia. Olha aqui, do lado da natureza, do meio ambiente. Ainda bem que é bem arborizado, né? Olha aí. Arborização aqui dele. Aí. Lá atrás aí, a paróquia São João, São João Paulo II. Estou em Tartarugalzinho. Tartarugalzinho é cheio de belezas naturais. Tem uns lugares turísticos aqui, não tem, dona Catarina? Tem. Tem. Tem a cachoeira do quê, Figuilar? Tem a cachoeira. Tem a cachoeira da Ancel. De carro é o quê? Uns cinco minutos? Cinco minutos. O que mais que tem? Estão trabalhando na Orla, não é isso? Isso. Tem aqui dentro da cidade também. Tem o Rio de Tartarugal Grande. Rio de Tartarugal Grande passamos. Tem o Tartarugalzinho também, o quarto político. E aqui, olha, gente, conversar, eu estou com a dona... Catarina. Dona Catarina. Ela vem lá do Rio Grande do Sul, não foi, dona Catarina? Sim. Há 16 anos já moro aqui. Há 16 anos. E foi fácil acostumar? Demorou muito pra se acostumar? Não, eu gostei. Eu gostei já de chegada, eu gostei do povo, do lugar. Veio gente na frente, tem parentes e amigos na frente. Veio amigo na frente e levou a propaganda e a gente aqui. Já veio de mala e cuia. O que lhe trouxe a Tartarugalzinho? Conte aí. Não, o que lhe trouxe a gente pra cá foi o motivo, assim, dos filhos, eles gostaram de trabalhar, assim, na lavoura, terra, gato, e isso foi o que motivou de nós vim pra cá. Dona Catarina, e esse artista é a Mapaense, é do Cujú, é daqui do Tartarugalzinho, né? É, tá aqui. Reginaldo Lima. Ele é daqui do Tartarugalzinho, é a obra dele. É a obra dele. É um rapaz, é um senhor? Ele é um rapaz. Olha, bonita, olha o cavalo aqui, olha, simbolizando a noite, né? Olha aí, a lua lá e tal. Tem outro aqui, ele gosta muito de cavalo, olha, tem outro aqui também, olha. Reginaldo Lima. Tem outro quadro dele aqui, é muito bonito, olha. Olha, esse aqui, olha, não sei se dá pra ver, mostrar aí pro pessoal da DART, que ele vê aí, simbolizando a mãe natureza, a casa, aí o rio e tal, a sombra. Eu sou a favor que plante uma árvore. Onde tem árvore, tem sombra. Então, o planeta agradece. Olha só, olha essa obra aqui, olha, simbolizando a fazenda aí, olha. O gado aí, o pacho, a casa ali, entre aí, está muito bonito, né, Zinho? Se eu quiser... Ele é parente seu? Ele é parente? Amigo? Só amigo, conhecido. Então, até o ponto certo, qual o telefone? Telefone é 988-13-5668. Apartamentos climatizados. Com TV, adicionado, central de ar, frigo barco. Café, almoço, gente? Café da manhã. Algumas pessoas. Mas tem aqui perto, né? Tem, eu sabe. E qual é o endereço daqui? Diga lá no Tardarugalzinho. É Avenida Nossa Senhora do Perfeito Socorro Centro. Avenida Nossa Senhora do Perfeito Socorro Centro. Bem em frente ao... Cartório Eleitoral. Bem em frente... Olha, gente, não tem um ponto de referência. Em frente ao cartório eleitoral. Bacana. Muito bom, interessante. Os apartamentos todos climatizados. Todos climatizados. Bacana. E perto de tudo, né? É, no centro. No centro comercial do Tardarugalzinho. Tem parente lá para Macapá, não tem? Ou não? Tenho. Tenho parente de Macapá. E a senhora vai à sua terra pelo menos uma vez por ano? Eu fui o ano passado. Ah. Foi no Mato Grosso, que lá tem o filho, Paraná. E fui para o Rio Grande do Sul. Porque é a minha terra natal. A senhora é parente do pessoal aqui da loja de construção, da Ponto Certo? Sim. É meu filho. Ah, é? Bacana. Muito gente boa. Quer conhecer a Amazônia? Quer tomar banho de rio? Quer pegar o ventinho no rosto? Tomar açaí, andar de canoa, não é verdade? É, está lá, não é? É. Quando falava na Amazônia para a senhora aqui, o que que falava? Que o jacaré andava na rua? É, eu pensei que andava aí na rua, mas não. Ele está lá para o lugarzinho dele. A gente vai lá, mas ele não borde não. É só mexer. Ah, rapaz, é verdade. É verdade. E onde eu encontro o artista aí, o Reginaldo Lima? Na Casa da Cultura. É, aqui perto? É perto. Eu me informo, eu me informo. Tá certo. Obrigado aí pela atenção. Tá certo. Deu mais um repetefa do telefone aqui do hotel? O telefone é 988-5668. Né? Apartamentos climatizados? Com TV, ar-condicionado, central de ar, frigo bar. Café, almoço, gente? Café da manhã. Olha, bonita. Olha o cavalo aqui, olha, simbolizando a noite, né? Olha aí, mas está a lua lá e tal. Tem outra, ele gosta muito de cavalo. Olha, tem outra aqui também, olha. Reginaldo Lima. Tem outro quadro dele aqui, é muito bonito. Olha, olha, esse aqui, olha. Não sei se dá para ver, mostrar aí para o pessoal da arte, de ver aí. Né? Simbolizando a mãe natureza, a casa, ali o rio e tal, a sombra. Eu sou a favor que plante uma árvore. Onde tem árvore, tem sombra. Então, o planeta agradece. Olha só, olha, essa obra aqui, ela simbolizando a fazenda aí, olha. O gado aí, o pasto, aquelas ali, entre aí, tá? E aí, a sede da Prefeitura Municipal de Tartarugalzinho. Esse prefeito está aí, a gente faz uma matéria com ele, nos vários campos, campos do turismo, da cultura, esporte, lazer, como é que está a cidade. Enfim, a vacina e por aí vai. Está certo? Realmente um lugar velhíssimo. Entenderam vocês que nos acompanham pelo Amapá, pelo Brasil e pelo mundo, vendo essas belezas naturais, essas riquezas, é interessante. A matéria que você viu antes, viu no Pracuba, na Serra do Navio, em Ferreira Gomes, em Paredão, correto? E aqui no Amapá, nós estamos no Tartarugalzinho. Devia ter muita tartaruga pra cá, antigamente. Por isso que deram o nome de Tartarugalzinho. Aqui a estrada é caminho pra quem vai a Calçane, ao Amapá, principalmente a Pracuba. Que é o menor município do estado do Amapá. Cleo, o que eles estão fazendo aí? Aí vai ser a orla aqui do Tartarugalzinho, é isso? Isso, positivo. É, fazer construção. Fazer tanto pra targar a barragem ali, ó, de tijolo. As máquinas já estão lá construindo o cimento pra fazer. Já é uma orla perfeita como vai ficar, né? Na capalha, que é a estrada. Tu chegou a ver já a planta, Daí, do que vai ter na orla? A planta é... Com certeza vai ter quiosque, vai ter praça, não é verdade? Vai ter meio fio, vai ter rua, vai ter calçada, não é verdade? Vão realmente aproveitar o canalzinho que passa aí, o que eu acabei de observar, né? Isso, isso. Positivo. Aqui vai ter a parte rural da cidade, né? Que vai ser a orla, vai ter com certeza um lugar lindo, um gramado, vai ser um negócio pra tua família vir, se divertir, tomar banho. E passa o rio principal de Tartarugalzinho, vai direto, né? Nunca segue, é o tempo todo cheio essa fonte aí. Quais são os pontos de lazer daqui, que o pessoal vai assim pra se distrair assim? Tem balneário? Tem. Colarão do que é da Ancel, como é que é? Isso, tem ali o que vai para a Ancel, né? Ali a Cachoeira da Ancel, que é muito linda lá, um lugar muito bonito, maravilha. Quantos quilômetros mais ou menos daqui pra lá? Tem que pra lá até uns 4, 3 quilômetros. De carro é quantos minutos, só pra ter uma ideia? Uns 20 ou 15 minutos daqui pra lá. De 15 a 20 minutos? Isso. Mas tá bonito lá. Maravilha de lugar lá. Lá é o que? É uma cachoeira? O que que é? É, um balneário? É, é uma cachoeira da Ancel. Porque é um lugar que dá passagem pra Ancel pra ali, né? Ah, sei. Aí, é uma cachoeira. É um lugar, cachoeira, praia, prazer do salmão por lá, e é bonito, é bom. Bacana. São Paulo. Bacana. Aqui não tem rios, aqui tem lagos, não é isso? Isso.